Oi minhas pererecas, tudo bem com vocês? Oi meus perus, tudo bem com vocês também? Hoje o vídeo é destinado para as mulheres mas como eu não posso deixar de cumprimentar vocês eu tô dando um oi pra vocês aqui perus do canal, né? Porque já reclamaram comigo porque eu não dei oi pro peru Hoje eu vou falar de um assunto que é aquele que muita gente tem dúvida. O que tu não falar pro boy? Jamais nunca em tempo algum quando tu vai no primeiro encontro. Querida, coloca uma coisa na tua cabeça. Às vezes tu não tem segundo encontro porque tu azedou o primeiro. É, tu azedou simplesmente o primeiro e simplesmente não tem como ter o segundo, né? Então hoje eu vou trazer nesse vídeo os serros fatais que uma mulher comete na hora da conquista. Se tu tá aí nessa peleja pra conquistar um gatinho, um peruzinho e tu não sabe o que fazer o que falar. Até porque já me perguntaram aqui no canal o que falar para um cara na primeira vez que tu vê ele Então eu não vou dizer pra você o que tu vai falar a primeira vez que tu vê ele. Vou falar pra tu o que tu não deve falar quando tu for sair com uma pessoa pela primeira vez. Primeira coisa que eu acho que é um dos piores erros de uma mulher é ficar falando as qualidades do seu ex comentando do seu ex. Querida, se tu tá ali no encontro é porque tu tá afim de ficar com alguém e tu vai comentar do teu ex. Pra que que tu vai comentar do teu ex? Querida, acorda porque tu tá ali com um cara na tua frente que pode ser o teu próximo digníssimo. Aí tu simplesmente fica comentando do teu ex. Ele vai sacar que tu ainda gosta daquela pessoa e ele não vai entrar nessa roubada de jeito nenhum. Pode ter certeza que ele não vai entrar nessa roubada. Ele vai querer pular para fora ele vai querer saltar pra longe de tu se tu começar a falar do teu ex ninguém fala do ex no primeiro encontro, viu? E nunca na vida também. Segunda coisa que tu faz errado é de no primeiro encontro tu ir com uma mini saia, mas é com aquela mini saia que mostra o fundo da tua bunda outra coisa também é tu ir com aquele decote que mostra que tu tem os peitão. Pra que que tu vai mostrar pra ele que tu tem os peitão se ele vai ter a oportunidade de ver um dia, né? Esse negócio deslanchar. Às vezes tu mostrando demais mostra que tu fica vulgar, gatinha Aí que que acontece meu amor? Que que acontece perereca? Tu não vai ficar com o cara porque o cara, dependendo do cara ele não vai querer uma pessoa vulgar perto dele E outra, se por um acaso ele olhou e gostou pode ter certeza que tu não vai passar de um lanchinho pra ele. Então vai se encontrar com o cara veste uma roupa legal que mostre alguma coisa mas que não mostre tudo. Ele sempre tem que ficar com aquela curiosidade do que ele pode ver ali se ele continuar ali contigo Tá bom? Terceira coisa que tu faz errado. Muita gente pergunta se pode ou não transar no primeiro encontro. Querida Se tu quer transar, tu transa Se tu não quer transar, tu não transa Não tem esse negócio de primeiro encontro Ai, se eu ficar com ele no primeiro encontro, se eu trepar com ele no primeiro encontro, sei lá, que ele vai querer a segunda Bom, uma coisa é certa. Se a gente nega alguma coisa que é do interesse do homem pra ele ele vai querer ficar correndo atrás Bom, eu acho que não é tão interessante assim transar no primeiro encontro Mas se tu transar, tu não pensa que uma trans é suficiente pra segurar o homem não Querida, sexo não segura o homem Principalmente quando é aquele que tá te conhecendo pela primeira vez Ele pode querer repetir o prato Ele pode querer repetir o prato Mas isso não significa que ele vai ficar com você Então tira essa ilusão na tua cabeça de que tu vai ficar com ele a primeira vez que tu vai amarrar ele por conta do sexo Bom, tu pode fascinar Mas amarrar ele quem decide é você com o seu caráter com sua dignidade, com o seu papo enfim, com as coisas que você tem a oferecer pra ele além do sexo. Porque um relacionamento não é só sexo A gente sabe disso Quarta coisa que tu faz errado é correr atrás do boy depois que tu se encontrou com ele pela primeira vez Querida, o homem não gosta de mulher que corre atrás Então se tu ficar correndo atrás a probabilidade desse negócio não dar certo é muito por cento Porque o homem, de fato, ele não gosta de mulher que corre atrás dele Ele gosta de correr atrás da mulher Então, querida, sossega teu faixa e espera ele entrar em contato contigo Se ele não entrar é porque ele não quer Então deixa pra lá Quinta coisa que tu faz errado é falar pro cara que tá passando por problemas financeiros logo no primeiro encontro Ele vai achar que tu tá querendo um boy pra bancar as tuas contas Pensa comigo, que homem quer entrar no relacionamento já sabendo que vai ter que gastar com a criatura? Nenhum, né? Então, não vai falar dos teus assuntos financeiros logo no primeiro encontro, não Sexta coisa que tu faz errado Digamos que tu tá lá se encontrando com ele e passou uma bonitona do lado e ele olhou Aí tu já olha pra ele e diz assim Hum... Chamou a atenção, foi? Ou de repente tu diz assim Ei, ei, olha pra mim, eu tô aqui contigo, ó Palhaçada, né? Que homem vai querer ficar contigo se já sabe que tu é trabalhada toda no ciúme? Nenhum, né? Sétima e última coisa que tu jamais deve cometer de erro quando tu for no primeiro encontro Falar pra ele tudo aquilo que tu sabe na cama Mostrar que tu sabe demais Querida, homem ele gosta de ensinar alguma coisa pra mulher E se tu mostra pra ele que tu sabe de tudo Que graça vai ter nisso? Mesmo que tu seja fera em uma determinada posição e ele de repente quer fazer aquela Demonstra que tu não sabe de nada Deixa ele te ensinar Ele vai se sentir o máximo E detalhe Tu não vai se passar por uma rodada, né? Bom, é isso Eu espero que vocês tenham gostado Se tu gostou, dá um like Se tu ainda não é inscrito no meu canal Aproveita e se inscreva aqui no canal Pra tu ficar por dentro das novidades que rola aqui nessa birosca Um beijo Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Tchau E me segue lá no Insta Se tu ainda não me segue